Cientistas usaram uma nova técnica que detecta campos magnéticos antigos em tijolos queimados para confirmar a destruição de uma grande cidade filisteia há mais de 3 mil anos. O episódio é mencionado no Antigo Testamento, mas até agora não havia sido confirmado pela ciência. De acordo com o Segundo Livro dos Reis, a poderosa cidade de Gater foi capturada e saqueada pelas forças de Ajael, rei de Arã, Damasco. A datação por radiocarbono dentro do sítio arqueológico de Tel-es-Safi sugeriu que o evento ocorreu por volta de 830 a.C. No entanto, a análise de uma parede derrubada apontou que a estrutura havia desmoronado ao longo de muitas décadas e não em um único evento violento. A partir disso, pesquisadores passaram a sugerir que, embora os tijolos de barro mostrassem sinais de terem sido expostos a altas temperaturas, Isso provavelmente ocorreu quando eles foram queimados em um forno, antes da construção da parede. O problema é que a noção amplamente aceita é a de que a tecnologia de tijolos de barro queimados em forno só chegou à região na época romana. Antes disso, as estruturas eram tipicamente construídas com tijolos secos ao sol. Para acabar com as dúvidas sobre o que de fato aconteceu, os pesquisadores desenvolveram um novo método para determinar se materiais antigos eram submetidos à queima. Se as paredes da cidade fossem destruídas em um incêndio, todos os tijolos teriam registrado a direção do campo magnético da Terra, na hora e no local exato do evento. Já em caso de utilização de tijolos de barro queimados em forno, eles teriam apontado para várias direções, já que teriam sido colocados em uma orientação aleatória. Os autores do estudo então usaram uma técnica chamada desmagnetização térmica. Isso envolve aquecer a argila em um forno especial, que neutraliza o campo magnético da Terra. Durante esse processo, o material torna-se desmagnetizado, quando é exposto à mesma temperatura que originalmente o fez magnetizar. Usando esse sistema, os pesquisadores foram capazes de determinar as temperaturas exatas às quais o tijolo foi inicialmente aquecido, ao mesmo tempo em que confirmaram que seus campos magnéticos apontavam todos na mesma direção. As conclusões confirmam o relato bíblico da destruição da cidade. Além disso, confirmam que os tijolos foram secos ao sol e não queimados em estufa. Isso indica que a tecnologia de queima em fornos só chegou na região com os romanos. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Comente aí nos comentários, aproveita e se inscreve no meu canal. Assim você fica conectado com as novidades do universo, coisas sobrenaturais e outros assuntos. Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais. Fique com Deus e até mais.